Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui, estamos chegando no final do Streets of Rage, é esse vídeo, mais dois, estamos na fase 10, vai até a 12, depois tem um vídeo especial mostrando mais algumas coisas do game, um chorinho, fica aqui comigo, aqui no Koja Gamer. E fala seus lindos, tudo bem, como é que vocês estão? Eu espero que encontre vocês todos muito bem, estamos indo para o show aqui que a Mr. Mrs. Y falou que eles vão tentar controlar todo mundo, né? Se você está pegando o jogo agora e não quer saber da história, eu não vou falar, mas eu deveria falar o que acontece ou você quer saber o que acontece. Pega o game desde o início, o conteúdo é legal, vale a pena, você dá uma olhada. Jogo antigo, né? O Streets of Rage é um jogo antigo de Mega Drive. O Streets of Rage 1, 2 e 3 saíram, saiu para Mega Drive, né? Jogo bacanudo, que cara, essa sequência que eles fizeram, 4, ficou maravilhosa. Eu gosto demais desse game. Eu joguei ele em live, aí eu resolvi trazer... Ai caramba. Não! Resolvi trazer aqui para o canal a playlist dele, para vocês verem do início ao fim. Eu acho que vocês... Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu sei que a visualização de jogos assim, né? De... O pessoal chama... Como é que o pessoal chama? Não sei o que, through aí, walkthrough, né? Você fazer o jogo inteiro. Eu sei que não é muito bem vista, né? Os primeiros vídeos são super altos, né? Tem uma visualização alta e depois dá uma amenizada. Mas eu fiquei contente porque é uma nova série que faz parte de um projeto que eu estou trazendo aqui para o canal. Que é de tentar finalizar alguns vídeos antigos. É, alguns games. Não antigos, mas finalizar alguns games. Para eu poder trazer um conteúdo diferenciado aqui também no canal. Já que o canal é mais voltado para o World of Warcraft, né? Aqui a gente... Agora eu tenho a opção de trazer uma coisa legal e até que divertida para vocês. Quer dizer, eu acho que é divertido, né? Eu só vou saber depois que o pessoal vê a playlist toda e me dá um feedback quanto a isso. Olha lá. Não posso chegar? Porque a mulher está aí. Não, ela que me pegou. Achei que eu tinha pego ela, acredita? Opa! Acertei você, tia. Tava com faquinha, é, mano? Vem na mão aqui. Eu sou desses. Tava com faquinha, tia. Tava com faquinha, tia. Opa! Esse frango... Ai, não, velho. Odeio esses gordos. E essa risada dele, velho. Ele se torna um gordinho bonachão quando ele faz isso. Simpático. Até simpático, né? E no 1, quando você tentava pegar esses gordão, que tinham também os gordão no 1, pra fazer isso, e você caía porque você não aguentava de tão pesado que o cara ela era. Vambora. Não, essa fase é da hora. Por causa disso. Você usar aqui a bola a seu favor, ó. Ai, caramba. Eu tomei porrada da bola? A própria bola que eu usei. Eu me ferrei, é isso? Pode acontecer, né, velho? Vamos usar a bola aqui. Adoro. Velho, eu me racho demais com essa bola. Vai, vai. Tomar cuidado aqui, porque... Posso tomar... Uma paulada aqui. Olha, piruzão, velho. Ah, velho. Eu acho isso muito bom, mano. Vem, robô. Vem, robô. Vem, robô. Ai, caramba. Peguei uma vida aqui. Ah, agora... Agora quem vai dançar sou eu, né? Ai, mano. Deixa eu tirar esse robô. Porque ele é o problema aqui. Vai lá. Boa. Olha lá. Ó, cheguei com o cano na mão, velho. Esse DJ. Agora que eu percebi, ele tem um... Um negócio aí que é tipo... Tipo um rabo aí, mas é um coisa de tomada. Vamos lá. Tem que tirar o escudo dele. Ah, não, velho. Sabe o que aconteceu? Eu queria usar esse gordão pra jogar em cima do cara. Quando ele solta esses... Olha. Quando ele solta... Esse disco verde. Era a minha ideia? Olha que da hora. Dá pra pegar ele. Patetei, hein? Que isso, velho. Vai. Cansei. Ai, velho. Por que que eu tomo essa porrada? Porque... Ai, meu Deus. Vai ficar super hiper ferrado. Paran... Paran... No. Ainda bem que dá pra atacar bem ele, né? Taca fogo não, mano. Se o Faustão ver isso, vai falar... Ô, é fogo, bicho. Taca fogo. Não, tomei tudo, hein? No. Vamos lá, que agora eu acho que eu mato ele Enquanto tá carregando o escudo Não adianta fazer nada Olha, belíssimo, hein Opa, senhor Amém Consegui Vambora Não usei nada de especial Olha a classificação B Eu quero chegar logo naquele marco pra vocês poderem ver Eu acho que em próxima fase eu chego nele Olha o DJ no chão Ah, muito louco isso, né O Adam não tava na hora que eles se soltaram do prédio E aí eu quero saber o que você achou, você curtiu Não curtiu, não esquece de se inscrever Deixar seu like, ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal Aproveita Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião Ela é importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal Não esquece também que eu faço live stream As lives acontecem de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde Lá na twitch.tv barra cojagamer Aos sábados tem sorteio Quem ganha pode escolher o prêmio Dentre eles 30 dias existe lag Que é o melhor ping buster do mercado Você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar E graça é uma parceria que eu fiz com a empresa Se você utilizar o código COJA Você tem 20% de desconto Você pode utilizar o código quantas vezes você quiser Aqui embaixo também tem o botão membro Clica no botão vejo os benefícios Pense em me auxiliar a continuar trazendo Não só isso, mas tudo que eu faço aqui no youtube e na twitch Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo